Os contratos de terceirização de mão de obra do Senado, apenas de terceirização, consomem 158 milhões de reais. O segundo maior contrato, como disse, é justamente o que atende a comunicação social, com despesas anuais de 29 milhões de reais. Somente esse contrato de terceirização consome 60% de toda a despesa anual da comunicação social, que foi de 45,3 milhões de reais em 2013. Por tudo aqui explicado, vemos que essa lógica, esse modelo, acaba, como disse, limitando a capacidade de novos investimentos na modernização de áreas estratégicas, como a área da própria comunicação social. Em outras palavras, gastou-se em gigantismo, em detrimento, repito, dos investimentos em modernização. E isso, não apenas na TV e na RAI do Senado, mas no Senado Federal como um todo. Nós temos 12 mil vínculos empregatícios. 12 mil vínculos. Já tivemos 4 mil terceirizados. Hoje estamos com 202 milhões e 960 terceirizados. O concurso que nós realizamos, muitos dos que foram aprovados no concurso, foram aprovados para áreas que temos contrato de terceirização. Isso acaba sendo uma outra redundância. Ao longo desses anos, mudaram a pessoa jurídica, mas as pessoas não mudaram. As pessoas são as mesmas pessoas e isso, no serviço público, infelizmente, não pode continuar. Como o dinheiro, todos sabem, não nascem árvores, ainda mais o dinheiro do contribuinte, a modernização do Senado Federal há que ser feita de maneira gradativa com a simultânea eliminação do gigantismo dos contratos que ainda existem hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.